Música Eu vou me falar, eu vou me falar, eu não quero nem saber se vai ou não, eu seguro e vou me apagar Eu vou me falar, eu vou me falar, eu não quero nem saber se vai ou não, eu seguro e vou me apagar E uma moça chorando desesperada, se curando a coitada de um baita do pregão Na mesma hora eu me peguei a maldade de caramba, se sumiu escuridão Mas a mocinha, em vez de me agradecer, começou a me ofender e ainda me chamou de mão Eu vou me pedir a maldade, a galera desesperada, se curando a coitada Eu vou me apagar, eu não quero nem saber se vai ou não, eu seguro e vou me apagar Eu vou me apagar, eu não quero nem saber se vai ou não, eu seguro e vou me apagar Eu vou me apagar, eu não quero nem saber se vai ou não, eu seguro e vou me apagar Eu vou me apagar, eu não quero nem saber se vai ou não, eu seguro e vou me apagar Eu vou me apagar, eu sou não, eu seguro e vou me apagar Eu não quero nem saber se vai lá no meio A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL